Bom dia pessoal, amanhecendo o dia aqui, os animais tudo aqui, as angoas, tudo esperando a hora do milho Olha, o meu rapaz entra ali, eles estão tudo na expectativa do milho aqui, as angoas aqui, só está com 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só se teve autogrupo, mas tem umas 10 Ou morreram por aí, já está botando o milho dos marrecos E aqui é a gança, a gança caipira, vou aumentar o zoom para não chegar muito perto dela Resolveu chocar agora Ajeitando o milho, para cobrir bem Vamos mostrar a outra lá O peru solitário Tudo aqui na expectativa, a maioria das galinhas agora estão tudo presas Antes era solto, agora fica solto só os gansos, os guinés e os patos Vamos mostrar aqui a outra agora A outra gança Opa, apareceu um dedo aí sem querer A bichinha está ali, deitadinha, ela fica bem quietinha, não mexe Acho que daqui a duas semanas Mais ou menos teremos Espero ter uma boa quantidade de gansos Sinaleiro Ela está na segunda semana de choco Tem mais duas agora Para frente Aqui temos o indigante Bom pessoal, é isso Só para mostrar O dia de hoje Pela manhã Fiquem com Deus e até a próxima Se inscreva aí no canal E aí Ricardão Tudo bom? Tchau pessoal Tchau pessoal